O que deveria ser uma recordação feliz de uma visita a um sítio histórico acabou revelando algo assustador em uma das fotos. O que era aquela figura misteriosa que apareceu na imagem? Eu e minha família fomos a um sítio histórico e tiramos várias fotos. Quando chegamos em casa e as olhamos, vimos uma figura sombria e indistinta em uma das fotos, entre nós. Parecia ser uma mulher de vestido antigo, que não estava lá quando tiramos a foto. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook e o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí E aí E aí E aí E aí